Olá, Santa Bárbara do Oeste. Sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do Jornal da TV SM Notícias. Hoje é dia 9 de março de 2021. É terça-feira. A partir de agora o Nilson Araújo e você me ajuda aqui a fazer o programa, tá bom? Então, 997-82-4426. Pronto. Aí, ó, como num toque de mágica. 997-82-4426. É o WhatsApp aqui do Jornal da TV SBN. Envie aí denúncias, envie críticas, sugestões, elogios. Fique à vontade. Olha aí, Brasil. Vamos compartilhar o nosso programa. Se inscreva no canal da TV SB Notícias. Clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Para que nós possamos sempre avisar você aí dos novos vídeos postados aqui do nosso canal. Olha, tem notícia boa. É na cidade de Novo Odessa, é isso? Cidade de Novo Odessa. O prefeito Leitinho lá, ó. Show de bola, hein? Vamos aplaudir aí, ó. Que prefeitão, hein? Olha aí. Se as outras cidades também fizessem o mesmo, mas será que tem caixa para isso, né? Aí, é por isso que eu falo. A gente não pode ficar esperando o que o governo federal vai fazer, o que o governo estadual vai fazer, vai decidir. Os municípios, é, os municípios têm que levantar e sair andando aí fazendo, né, suas próprias ações para ajudar o povo nesse momento de crise, de pandemia. Olha aí, o prefeito de Novo Odessa, o Leitinho, ele enviou à Câmara Municipal um projeto de lei emergencial no regime de urgência para aprovação do auxílio de 600 reais. De 600 reais. Daqui a pouco você vai ficar por dentro. Como é que foi feito isso aí? E mais doses da vacina em Santa Bárbara. Chegaram mais doses, é isso? Chegaram mais doses ontem. Foram 953. Daqui a pouco você vai acompanhar aqui a atualização da chegada das doses da vacinação aqui em Santa Bárbara do Oeste. Teve mais uma escola estadual, hein, que as aulas foram completamente interrompidas devido a casos de coronavírus. Essas e outras informações você acompanha daqui a pouco dentro de instantes do Jornal da TV SBN. Fica aqui com o Nilson Araújo. O trajeto Caminhões e Pesados Multimarcas tem caminhões truco e toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Ligue 0800-606-8155. Vamos atualizar aqui os dados da vacinação do coronavírus em Santa Bárbara do Oeste, mas vale ressaltar a informação de ontem em coletiva de imprensa, onde o governo do estado anunciou que vai começar a vacinação para idosos de 75 e 76 anos no dia 15 de março. O anúncio foi feito ontem, como dissemos, são mais de 4 mil, 4 mil não, perdão, mais de 420 mil pessoas dessas duas faixas etárias poderão receber a primeira dose da vacina. Vamos lá, aqui em Santa Bárbara do Oeste, vamos atualizar os dados, os números, doses aplicadas na cidade, foram de 9.403, sendo a primeira dose 6.789. Segunda dose, 2.614. Já chegaram aqui em Santa Bárbara do Oeste, já vieram para cá, olha aí, mais de 13 mil doses. Vamos lá, então, Santa Bárbara do Oeste, hoje tem 4.183 doses em estoque. No último dia 1º de março, que foi na segunda-feira, chegaram 2.350 doses, no dia 4, mais 1.350, no dia de ontem, chegaram 953 doses. Das vacinas, são 10.616 da Coronavac e 2.970 da Oxford. Tem 4.183 em estoque, vão vacinar o povo, vão vacinar o povo, que o povo quer vacinar. Tem muita gente que quer vacinar. Tem gente brigando até por causa da vacina. Tem um cautela, gente, tem um cautela, tem um calma. Não tem vacina para todo mundo ainda. Algumas pessoas que ainda não foram vacinadas na primeira dose de 80 a 89, né? De 80 a 84, 84 a 89, ainda algumas pessoas que ainda não foram vacinadas devem entrar em contato com a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste para que elas possam tomar já de imediato as suas respectivas doses da vacina. Às vezes pode ter acontecido do funcionário lá que trabalha na unidade de saúde não ter conseguido entrar em contato com essas pessoas que faltam. E também, né, por outro lado, como eu já disse aqui, pode ser que o paciente, o munícipe não teria conseguido aí fazer o cadastro, né? Mas são muitas, gente, muitas pessoas que essas doses 4.183, elas precisam ser distribuídas. Elas precisam ser distribuídas. Nova Odessa tem notícia boa, Nova Odessa, o prefeito Leitinho está de parabéns, hein? É, ele enviou lá para a Câmara Municipal, projeto de lei em regime de urgência para aprovação do auxílio emergencial, R$ 600,00, hein? R$ 600,00, hein, prefeitão? Três parcelas de R$ 200,00, três parcelas, né? Olha aí, vai assegurar a alimentação das crianças, das famílias mais vulneráveis e esse investimento vai ser de R$ 1 milhão, oriundos do trabalho de renegociação, de repactuação de contratos de fornecedores de serviços, hein? Pessoal do Bolsa Família, as famílias de situação de alta vulnerabilidade social que recebem mensalmente cestas de alimentos e que já são acompanhadas, inclusive, pela promoção social, né? Só serão contemplados aqueles que estavam previamente cadastrados até o dia 28 de fevereiro deste ano, tá bom? Então, tá aí o prefeito Leitinho, mandou lá para a Câmara de Vereadores, os vereadores aprovaram esta propositura, este projeto, então tá de parabéns. É pensar nas pessoas que precisam num momento como esse, tem gente passando fome. Já falei aqui neste programa no jornal, tem gente passando fome. Será que o governo... Cadê as cestas? Cadê os kits de alimentos que o governo do estado estava enviando aí para os municípios, para os mais de 645 municípios da nossa cidade, da nossa região metropolitana de Campinas, do estado de São Paulo? Cadê? Tem que pensar, o povo precisa trabalhar, o povo precisa comer também. Olha, ontem... Agora não vou nem falar mais como jornalista, né? Como apresentador, né? Ontem eu protocolei aqui em Santa Bárbara do Oeste uma propositura através da Câmara Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste uma indicação à Prefeitura de Santa Bárbara para que essa empresa estapar, suspenda a cobrança da Zona Azul aqui em Santa Bárbara durante a fase vermelha, gente. Comércio fechado, né? Pessoal não está trabalhando, não está... Viu? Vai tirar do bolso das pessoas que nem tem. Acabamos de falar aqui que tem gente passando fome. Nossa, acabei de falar, de citar que tem gente passando fome. E aí vocês me veem com a cobrança da Área Azul em plena pandemia, na fase vermelha. Mas vocês vão cobrar a Área Azul de quem se o comércio está fechado? Ah, mas eles estão trabalhando no sistema delivery, no sistema drive-tour. Poxa vida, vocês acham que o comércio está vendendo quanto? Estão vendendo mais de um milhão por dia? Estão de brincadeira. Estão querendo tirar do bolso do trabalhador que está aí se sacrificando para levar comida para dentro de casa. É essencial a Área Azul em Santa Bárbara? Fala para mim. É essencial. É um serviço essencial. Em plena pandemia. Em plena pandemia, onde todo mundo está procurando dar desconto, isentando isso, isentando aquilo. E aí eu me reparo com as monitoras que não tem culpa nenhuma, claro. E por outra situação também, outra situação. Será que essas monitoras estão imunes do Covid? Elas não pegam? Elas não pegam? Ah, gente, faça-me um favor. Não dá, né? Nós estamos com 100% dos leitos de OTI ocupados aqui em Santa Bárbara do Oeste. Não tem leito para o povo que está precisando aí, que está com Covid, está com outras doenças. Não tem, está tudo ocupado. Vocês vêm querer tirar do bolso do cidadão barbarense, do trabalhador? Não dá. Bom, quero aqui agradecer a você que nos acompanha, você que sempre está junto conosco, participando aqui do Jornal da TV SB Notícias. Olha, falando do Covid, a Escola Estadual Neuza Maria Nazato de Carvalho, no Molon 4, suspendeu as aulas, hein? Suspendeu. Aulas presenciais suspensas. Professores que testaram positivo ao coronavírus. atendimento presencial foi suspenso por 14 dias. Secretaria de Estado de Educação de São Paulo disse que todos os protocolos definidos pelas autoridades seguem nas escolas. Mas aí, ó, essa não é a primeira, já é a segunda do Estado, né? Teve a outra aqui em Santa Bárbara do Oeste, que é a Luzia Baruque Kirsch, no bairro Conjunto Romano, que também teve as suas atividades interrompidas devido à suspeita aí, e também casos que estão aguardando, né? E pessoas que foram confirmadas que estão com coronavírus. Agora, nós estamos falando aqui das escolas estaduais, das escolas estaduais. E as escolas municipais, nós também temos de observar, porque não adianta somente também a vigilância em saúde identificar as escolas, notificar as escolas estaduais. Tem também haver uma posição drástica e real, ali, ó, em cima das municipais também, né? Não pode fazer vista grossa, viu, gente? Não pode fazer vista grossa. Olha, o cantor Edson continua na UTI em São Paulo, hein? O cantor Edson, da dupla Edson e Hudson, continua internado na UTI de São Paulo. Ele também contraiu aí o Covid-19. Edson, que é da região aqui de Limeira, perdão, contraiu aí o Covid-19. Grande Edson, e eu vou confessar pra vocês, se os senhores não sabiam, agora vão saber. Se tem um cantor que eu tiro o chapéu, a qual eu sou fã, é esse rapaz aí. Põe a imagem dele. Põe o Edson. Não mostra eu, não. O povo tá cansado de ver eu aqui, José. Olha o Edson. Recupere-se o quanto mais rápido, Edson. Uma pessoa que vem de uma humildade intensa, imensa mesmo, esse rapaz. Então, a legenda tá diferente, mas é o cantor Edson que acabou contraindo aí o Covid, está internado na UTI em São Paulo. Vai se recuperar. O Edson é forte, né? Edson é forte. Obrigado pelo carinho, valeu pela sua audiência. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. E lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!